E aí pessoal, tudo bem com vocês? Joinha? Bom, estou montando hoje esses pneus nessas rodas aqui, já montei 4, falta mais um Lembrei de fazer o vídeo para vocês aí, que acompanham o canal, vocês que são inscritos aí, beleza? Então é o seguinte, na verdade um tempo atrás eu precisei, bastante tempo atrás eu precisei montar Uns pneus em umas rodas aí, consegui montar, mas eu apanhei muito na parte do biquinho E não tinha aquela peça, aquela ferramenta que você rosqueia na ponta, naquela parte metálica do biquinho e puxa Então eu dei um jeito, consegui resolver o problema, missão dada, missão cumprida O pessoal chama de gambiarra, eu acho que a gente tem que resolver o problema Muitas vezes o problema, a gambiarra, vamos dizer assim, fica muito bem feita até que fica por muito tempo Muitas vezes ela fica uma coisa provisória, só para você poder chegar em casa mesmo Mas beleza, consegui resolver até hoje, toda vez que eu vou na loja para comprar essa ferramenta Eu esqueço de comprar, daí eu vou até hoje fazendo desse jeito mesmo Como eu trabalho muito domingo, então eu tenho que me virar, gente Trabalho domingo, então os lugares são fechados E até porque tem uma seta aqui, sabe esse biquinho da roda? Eu vou tirar aqui porque a câmera fica tentando se ajustar com a luminosidade Sabe aquele biquinho que você muitas vezes vai no borracheiro e ele cobra montagem, desmontagem Você ainda cobra 10 reais por biquinho? Eu pago 89 reais num saco com 100 biquinhos Sai por 89 centavos cada biquinho Então eu não gasto nem 4 reais para trocar os 4 Se eu for no borracheiro eles vão me cobrar 40 reais, né? Só em biquinho Então, quando é de vez em quando tudo bem, né? Mas eu sempre ando até no carro, nos dois carros, no carro da minha esposa Eu sempre coloco no porta-luvas ali uns 3, 4 biquinhos e deixo lá dentro No dia que for no borracheiro você vê que vai cobrar Fala, você vai cobrar o biquinho? Vou Eu já jogo, eu falo, não, não, não cobre não o que eu tenho aqui Então já nessa aí, né? O cara não fica muito contente comigo Todo mundo tem ganhagem, entendeu? O cara trabalha mais... Tem coisa que... Eu não pago, né? Eu não pago, se eu consigo me virar, eu não pago Beleza, pessoal? Acompanhe o vídeo aí A introdução não pode ficar muito longa, beleza? Acompanhe o vídeo aí, vai dar umas dicas bacanas para vocês montarem em casa mesmo o pneu Tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, vamos lá Já está montado aquele lá, deu uma organizada aqui para ficar fácil O que a gente vai precisar? Roda O pneu, lógico Um martelão Tem hora que eu uso, tem hora que eu uso, se você não tiver, acho que você consegue se virar sem aquele O alicate de pressão, se você tiver aquele... Aquele... Aquela ferramenta que você coloca aqui No biquinho para puxar, você não vai precisar do alicate de pressão, beleza? Eu pego aqui uma vaselina, também dá para você se virar com o que estiver aí, beleza? E só para ele ajudar a não ficar enroscando, né? Enroscando o pneu aqui para deslizar melhor Mas dá para improvisar com outra coisa também, beleza? E um estilete ali para cortar o biquinho, velho, beleza? Então está aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar a roda e sempre dou uma olhadinha aqui, ó Como é que ela está o aspecto dela, se ela tiver sujeirinha aqui, começa a dar vazamento Então vou passar uma lixa aqui, vou deixar bem legalzinho Vou passar aquela vaselina para deslizar bem, beleza? Aqui eu vou cortar essa parte, esse biquinho velho Não sei se está bom, não sei se está ruim, mas sempre troco Porque depois que dá vazamento é um saco Atrapalha para caramba, depois tem que ficar... Depois que você leva no borracheiro, depois que está na rua com o pneu vazando Você leva no borracheiro, daí ele vai falar para você que é o biquinho Você fala, puxa, devia ter trocado na hora, né? Sendo que a parte mais difícil de trocar o pneu é a parte de descolar, né? Quando você não tem as ferramentas de descolar o pneu da roda, né? Depois eu vou fazer um vídeo para mostrar como é que eu faço aqui para me virar aqui também Beleza? Olha lá Agora aqui é só... pronto Arrancou o biquinho Outra coisa que ele sempre junta aqui é um pouco de ferrugem Sempre tem que dar uma lixadinha boa aqui, beleza? Agora eu vou pegar a lixa, vou lixar, vou dar um pause O alicate de pressão eu uso muito também, sabe? Para quê? Para isso aqui, muitas vezes a roda tem uns amassadinhos Olha lá, aqui por exemplo Tem um pouquinho para dentro, o pessoal pega na guia, dá uma amassadinha Eu pego daqui para dar uma puxada Eu puxo assim, vou fazendo a roda voltar Na posição certa Olha lá Lógico que tem que pisar ali, né? Mas eu sempre faço voltar, dar uma acertadinha no alinhamento aqui dessa borda aqui, beleza? Agora eu vou dar uma lixada boa aqui, lixada por dentro, lixada nessa parte aqui Pegar uma lixa 80 Bem grossa, dar uma lixadinha boa Tirar sujeirinho Aí depois a gente já volta no vídeo aí Beleza? Já lixei Até sobrou um pouquinho de lixo ali, lixo 80 Passei na borda, dei umas pancadas para voltar Para ficar bem bacaninha Peguei o biquinho O velho, vocês já viram que eu tirei, né? Coloquei o novo aqui, ó Passei um pouquinho de vaselina, lembra? Para ele lubrificar melhor Aqui que ele dá outra vez, que eu dei porrada Mas ele bate, ele bate, ele não entra na porrada aqui É não puxar para dentro mesmo Ele é meio cônico ali, ó Tá vendo? Aí Olha lá, tem um pouquinho, tá vendo? Então ele tem que puxar para... Aí que entra o delicado de pressão Beleza? Vou regular certinho ele aqui, ó Só que alguma coisa eu falo para vocês Vou abrir o jogo A cada 10 que você monta Um Vamos dizer assim Você vai acabar danificando Beleza? Por isso que é bom sempre ter um pouquinho a mais E tem que ter a noção disso aí A cada 10 que você monta Um você acaba danificando Né? Porque ele vai acabar apertando Não pode apertar demais aqui Senão ele acaba descolando A parte metálica Que é o miolo, né? A parte central Descola da parte de borracha Então Mas Mesmo assim eu acho que é vantagem Beleza? Eu vou dar uma puxada aqui Eu vou ter que soltar a câmera Que não vai dar certo Só um tempinho Deixa eu dar uma puxada Eu puxo ele para cá assim, ó Deixa eu ver se com uma mão Só consigo Olha lá, tá indo, ó Tá vendo? Acho que vai dar com uma mão só Olha lá Opa Pronto, foi Olha lá Entrou Facinho Uma mão só Consegui puxar Olha lá Tudo certinho Caminhou uma apoiada para a parte de baixo Tá vendo? Agora aqui eu dou mais uma puxadinha nele aqui Com a mão mesmo Ou dou uma pancadinha Porque ele já entrou Agora é só dar uma puxadinha de nada Beleza Dei uma puxadinha de nada aqui Eu estava montando só com uma mão, né? Para segurar o celular com a outra Mas está aqui Beleza? Então está aqui Joinha O que eu vou fazer agora? Vou achar o pneu Pneuzinho remote Lado externo Então jogo para cima Beleza? Deixo o pneu aqui Só empurro ele de lado Pego a roda E agora eu vou passar Ó Mesma coisa Lado externo Lado externo Lado externo Jogo ele para cima E passo o silicone nessa borda E na borda interna Para ele Depois eu jogo ele por cima aqui, ó Olha lá Está brilhando lá Passei aqui Opa E aqui também Beleza? Agora eu vou jogar em cima Joinha Agora eu vou só forçando ele aqui Vamos ver se eu consigo com uma mão só Aí Apoio com o joelho aqui, ó Olha lá Apoio o joelho de um lado Continuo apoiando Agora apoio desse lado aqui, ó Do lado oposto E vou fazendo escorregar Olha lá Ela vai escorregando Está vendo? Opa Olha lá Joia Agora Até onde ele vai Beleza Posso dar porrada Mas eu já vi muito Borracheiro Dar porrada aqui E cortar essa borda aqui, ó Está vendo? Porque isso aqui, ó É tipo uma faca, está vendo? Não é muito cortante É meio arredondado Mas se você começar a dar porrada aqui Com a borracha Não vai dar certo Beleza? Para isso aqui eu não uso Eu uso a espátula Olha lá O que a espátula faz? Ela se apoia lá dentro Tem essa bordinha aqui, ó Ela pega E vai puxando De modo devagar Olha lá O que ela vai fazendo, ó Vai levantando, ó Ela vai caindo para dentro Olha lá, ó A bordinha, ó Deslizando Opa Aí, ó Aí, viu? Aí Beleza? Agora eu vou ter que ficar de pé Aqui não vai dar para apoiar direito E mesmo que eu E mesmo que eu filme Não vai Não vai Deixa eu dar uma parada aqui Aqui Olha lá Mais uma vez Não sei se vai filmar direito Olha lá Piso aqui E vou jogando para frente Opa, opa Vai cair, quer ver? Olha lá Pronto Já era Agora aqui já está com silicone Para a parte interna Eu vou achar um lugar E aí eu vou pisar aqui E aqui Quando chegar ali Na espátula Piso aqui E piso aqui Aqui Agora vamos lá Põe a espátula aqui E vou puxando Parece que não vai entrar, né? Parece que a roda é maior Que o pneu Mas vai sim Aí Boa Deu a volta Falta só Agora aqui Eu vou jogando Ele vai jogando a roda para trás Dá uma puxadinha, ó Ó A roda para trás Pronto Agora De lado Joga Segura com o pé Solta a espátula Agora vai cair também Vamos lá Já vai cair com o pé Só forçando com o pé Já cai Olha lá Opa Agora aqui Com o canhão Pronto Beleza Quase Agora O que vocês vão ter que fazer Muitas vezes É pegar o martelo E dar uma porradinha aqui E dar umas pancadas aqui Para que ela fique mais Não fique tão torta Igual aqui, ó Ó Tá lá em cima E aqui tá aqui embaixo O que vai acontecer? Quando você for encher Ela vai ficar vazando o ar por aqui Então você vai bater na roda aqui Para que ela fique meio Por igual Beleza? E é isso aí Aí vocês vão batendo aqui Tem uma hora que ela vai querer Na hora de encher Vai vazar por aqui, ó Aí você bate aqui também com o martelo Encheu, calibrou Tá trocado Beleza? Tchau Tchau Tchau